Super atrasada e saindo de casa agora! É, amigões, se... Eu tô indo no aniversário agora do... É, amigões, eu tô indo agora no aniversário do meu irmão, mano. E se vocês sabem ou lembram que eu tenho meu irmão, você está ficando velho. Sério, mano, você tá ficando velho. Menos um... Bom, pelo simples fato, meu irmão está fazendo 10 anos de idade. Exato, meu irmão tá fazendo 10 anos, mano. Se você assiste meu canal e lembra de algum vídeo meu com o meu irmãozinho, agora ele é mais tãozinho, né? Já tá fazendo 10 anos. Então você que tá assistindo isso aqui, tá ficando velho. Então não é só eu que tô com o cabelo branco, hein? É... Provavelmente tu que tá vendo isso aqui já deve estar quase começando a ter... Não, tô brincando, você é louco. Eu tenho cabelo branco sem entender mesmo, porque eu sou novo e tenho cabelo branco. Então, bora acelerar que eu tô muito atrasado. E eu parei meu carro numa vaga que nem a minha. De tão atrasado que eu tava, eu saí pra fazer uns negócios, voltei agora em casa, entrou aqui rapidão, tá? E tô indo e parei meu carro numa vaga que nem a minha do meu carro. Tá ali. Vamos voar, porque o aniversário do meu irmão acaba nove horas e agora são simplesmente oito e meia. Mano, como eu odeio o trânsito de São Paulo, velho. Se não tivesse tanto trânsito, eu juro, eu estaria chegando no aniversário do meu irmão, tipo, sete e meia, oito horas no máximo. Não, tipo, oito e meia, nove horas no máximo, que é quando acaba. Mas, bom, fazer o quê, né? Não tem mais o que fazer. Bom, você deve estar se perguntando, como que eu comecei esse vlog já hiper, mega, super atrasado? Ha, vamos voltar um pouquinho no passado. Ai, ai. Opa! E aí? Sobizão? Como vocês estão, meus parceiros? É, acabei de acordar, mano. Nossa, mas como assim, né? Você acabou de acordar e seu cabelo tá arrumado. Ah, amigão, não tá arrumado. Esse aqui é o bagunçado, tá ligado? Mas quer saber como é que eu faço? Arrasta pra cima que eu vou vender um curso. Não, tô brincando. Então, enquanto eu estava almoçando, eu estava pensando em coisas. A mente do vilão estava funcionando. E eu confesso, ela estava funcionando daquele jeito bem maluco de como ela sempre funciona. Eu preciso, basicamente, de saber, mano, o que eu posso fazer que seja um pouquinho ruim com minha amiga. Porque, afinal, no último vídeo meu e dela, né, ela falou que estava grávida pra mim, mano, e fez eu tomar duas multas no meu carro. Não tô de meme, eu tomei duas multas. A gracinha elaborada por Ellen Magnus me rendeu uma multa de velocidade e uma multa por transitar na faixa de ônibus. Na faixa de veículo público, no caso, né? E eu confesso que eu fiquei um pouco puto com isso. Um pouco não, muito, né? Eu diria muito, 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 muito mesmo. Mas como que eu posso pensar a melhor solução, cara? Pra ter essa vingança de volta. Hoje eu tenho a estreia do filme da Mulher Maravilha. É, falar a verdade, né, o filme da Mulher Maravilha, né? É Marvel, se chama. É um filme chamado Marvels. Que eu não vi ainda nada, nem a sinopse nem sobre como que é a história. Tô bem curioso pra ver. E eu chamei a Ellen pra ir junto comigo, certo? Certo. Mas o que eu poderia fazer, cara? Que, tipo, ela ficaria muito brava. Então eu decidi dar uma olhadinha no comentário de vocês. Aqui. E eu percebi que, bom, vocês pegam pesado demais, hein, mano? Tipo, não pegam pesado demais. Me dão tarefas que é um pouco difícil. Tipo, soltar um rato na casa da Ellen. Encher de barata. Uns bagulhos assim, mano. Eu fiquei tipo, cara, onde que eu vou arranjar um rato pra soltar na casa da Ellen? Onde que eu vou pegar barato? Eu vou caçar no bueiro? O que que eu vou fazer pra fazer isso, mano? É, é... É, uau. Soltar um sapo. Falei, mano, onde eu vou achar um sapo aqui? Não vende sapo em pet shop, tá ligado? E se eu comprasse um sapo na pet shop, o que que depois eu ia fazer com o sapo? Eu ia ter que devolver o sapo na pet shop no mínimo. Porque eu nem ia criar um sapo em casa. Mas aí... Eu comecei a pensar, pensar, pensar e lembrei de uma coisa. Qual é o tipo de trollagem mais desagradável que normalmente as pessoas fazem? Que todo mundo fica bravo. Você fica bravo pra alguma coisa? Tipo, tem algo que te incomoda muito e se fazem com você? Eu tenho. A ignorância. Eu odeio que alguém é ignorante comigo ou que alguém me ignore. Eu acho, tipo, isso o ápice da raiva, tá ligado? Quando uma pessoa é ignorante comigo ou me ignora. Então eu pensei, cara... Eu vou sair pra ver um filme com a Ellen, que é uma pré-estreia. Ela vai junto comigo. E bom, a gente vai de carro. E é longe. Ela não conhece onde é que é. E se eu largá-la lá... E só sair fora, tá ligado? Mano, eu vou na pré-estreia, tá ligado, com ela. Teriam duas alternativas. Um, eu não colocar o nome dela na pré-estreia, pra ela ir de idiota. Dois, eu largar ela no local. Então a gente tem a terceira também. Três, eu ignorar ela o dia todo. Só que não faz sentido eu ignorar a Ellen, porque a gente vai ver uma pré-estreia. Então não tem como eu ignorar ela, por conta que eu vou ter contato com ela, tá ligado? Mas e se eu largasse ela lá no shopping toda desamparada, sem celular, sem bosta nenhuma, sem nada? Porque quando você vai ver uma pré-estreia, o que acontece é que eles lacram o seu celular, tá ligado? Você perde o acesso ao seu celular, porque eles não querem que tenha risco de filmar qualquer momento do filme. Então, tipo assim, meus senhores, e se nessa lacrada do celular, eu roubasse o celular da Ellen? Se eu pegar o celular da Ellen? E melhor ainda, cara. Se eu pegar o celular da Ellen e deixar ela largada lá, o que ela vai fazer? Tá ligado? Qual vai ser a reação dela? Deixar ela, tipo, solta lá pro shopping uns 10 minutos. Mais, uns 30. Ou talvez uma hora, e depois voltar pra buscar ela, pra ver como que ela vai estar. Porque afinal, o shopping já vai estar fechado, ela não vai ter onde ficar. Ela não vai ter celular, logo não vai ter como voltar pra casa. A gente tem outro ponto. Ela não é de São Paulo, então ela não conhece lá. A Ellen é do Rio Grande do Sul, ela não é paulista. Outro grande ponto. Ela vai ficar desesperada por estar perdida em uma cidade grande. Então teria essas duas opções. Opção A. Eu ignoro ela. Quase impossível que a gente vai estar no mesmo local. Opção B. Eu acabo com a noite dela. Literalmente. Perdeu o celular, não tem como voltar pra casa. Nossa senhora, essa menina vai entrar no desespero total, tá ligado? Ou tem também a terceira opção, que também é bem curiosa. E se eu pegar o celular mesmo dela, tá ligado? Tipo, perdeu o celular. Roubaram o celular dela. Também é uma opção. Então foi assim que a mente do vilão começou a pensar. Eu quero fazer com ela um prank day, que mano, não é um prank day que, sei lá, que... De alguma coisa que muita gente já fez. Eu quero fazer um prank day pra acabar com o dia dela mesmo. Porque ela fez eu tomar duas multas. Eu quero acabar com o dia dela. Eu quero fechar o dia dela com chave de porcaria, tá ligado? Aquele dia que você fala, nossa, hoje foi um dia muito ruim. Ellen, eu quero te dar isso hoje. Só pra você ver um pouquinho do que eu passei aquele dia lá. Demorou? Então, bom, eu acho que o melhor que a gente fazer agora é ir se arrumar. Afinal, eu vou ir assistir um filme, né? Então eu tenho que estar com uma roupa, pelo menos. Não dá pra assistir um filme de bermuda e camiseta. Opa! Caraca, minha, tô enfeitada nesse filme da Barbie? Imagina. Barbie de preto. Mano, deixei meu carro lavando, aproveitei já, chegamos aqui no filme. Chegamos daquele jeitão, né? Como sempre atrasados por causa desse aqui. Atrasado como sempre, lindo como sempre também, né, mano? Acessão choca pra cá. Então, da hora que a gente abriu esse choca por umas três vezes, mano. Só pra ver a estreia. Sim, e a gente tá sempre perdido aqui. A gente tá sempre perdido aqui. Não, mas agora nós abriu que fica o cinema. Tá. Vamos pensar positivo. Eu não lembro. Eu também não, mas... Sei lá, eu acho que quando eu bater o olho, assim, vai vir um pam da minha padeira. Porque, ó, aqui é o wallet. Uhum. Lembra? Daqui você lembra, porque daqui eu sempre perco o ticket. Sim. Era oito horas o filme, agora é nove horas e a gente nem chegou na salinha. Você é a pessoa mais atrasada que eu conheço. Mandou uma dança aí pela música? Não. Caraca, o bagulho tá lindo. Eu sei, eu sei. Para. Ela vai embora porque quem me conhece. Por que que você é assim, cara? Mano, eu gosto de quilôs, mas não suficiente para tirar uma foto. Com ninguém. Dale. Mano, filme incrível. Simplesmente incrível. Incrível, incrível. E eu tive uma ideia, mano. Mandar a real, tá? Eu tô muito feliz. Eu não vou fazer isso hoje. Eu tinha tido uma outra... Eu tinha tido uma outra ideia, mas eu vou guardar ela para outro momento. Eu vou guardar essa minha ideia para um outro momento. Troll. Era Troll mesmo, tá ligado? Ah, caiu. E era com você. Ai, Deus. Só que eu tô muito felizinho porque o filme foi muito bom. Então eu não vou cagar com a tua vida, não. Eu tive uma ideia, viu? O jeito de acabar com a sua vida, tá ligado? Que isso, cara? Sim, é empurrando. Imagina. Dale? Dale. Tá. Quando a gente chegar lá, a gente mostra os bagulho que a gente pegou aqui. E também... Por aqui, olha o cabeçudo. Mano, você tá me seguindo. Então, você tá me seguindo e me empurrando por lá? Yes. E depois, quando a gente chegar, a gente mostra os bagulho que a gente falou e falar sobre o filme, mano. Mano, incrível. É que... Eu adorei. Batendo na câmera. Mano, muito bom, moleque. Muito bom o filme. Muito bom. Tipo, incrível. Muito incrível. Eu não ia nem... Mano, meu vídeo ia ser outra coisa. Esse que é o foda. Eu tive uma ideia genial para fazer, mano. Não. Eu tive uma ideia genial, a mente do vilão. E eu tenho aniversário do meu irmão ainda hoje. Hoje? Eu vou me atrasar. Agora, voltando para o aniversário do meu irmão. Bom, então é isso. Parece que vocês estão ficando velhos, estão ficando tão velhos, que até atualmente, até meu irmão consegue fazer vlog, mano. Vai lá, pega a câmera aí. Fala o que você quiser. Oi, gente, tudo bem? Hoje é meu aniversário e me deu um parabéns. E curtam muito os vídeos do meu irmão. Ufa! Acabou o aniversário do meu irmão. Hora de ir pra casa agora, né? Mano, a vista aqui é mó bonitinha, mano, nesse shopping aqui, porque não tem quase ninguém. O estacionamento é mó vazio. Se você for ver, tipo, tá meu carro aqui, dois carros, um carro ali e não tem mais nada. Claro que isso aqui é o piso superior do superior, tá ligado? Mas é mó bonitinho, não tem nada, o shopping mó vaziozinho, mó clean. E aqui é uma vista de São Paulo, é claro, né? Só prédio. Dá, então? Vamos embora. Cara! Cara, os brindos são bons? Eu peguei o spoiler desse aqui, eu acho que você vai adorar. Fecha o olho, fecha o olho. Tá, vai. Por que fecha o olho? Porque eu fecho o olho, que foi mais legal. Que da hora! A cabeça com gatinho! A cabeça com gatinho! Nossa, o gato é a coisa mais pica que tem. E tem muito gato, tá? Tem vários gatos. Mano, eu acho que a gente pode falar à vontade o que teve no filme, porque... Ai, eu amei! Caraca, que lindo! Mas será que é desse tamanho a minha também? Obrigado, Marvel! Oi? Esse foi o quê? Vai ficar desse tamanho o meu? Ah, eu acho que os dois são idênticos, né? O tamanho. Errou! Qual é o tamanho desse vídeo? Eu acho que esse é menor, não? Pepe! Ah, que fofo! Ah, a minha é Gegê! É, a minha é Pepe! Ah, caraca! Ah, então mandaram uma pra mim e uma pra você, mano! Eu amei! Caraca, que massa! Que massa! Mano, eu amei esse filme, na moral. Esse filme é muito bom do caramba! E digo mais, X-Men vai hypar. É, não dá pra falar, mas sim. Dá, dá pra falar sim. Ah, é verdade! Mano, o filme tem... Antes de mais nada, o filme tem uma cutscene, uma cena final, depois dos pós-cratches. E a outra cena é só o gato vomitando alguém. Porque a gente não sabe quem é o gato vomita, mas ele vomita. Provavelmente deve ser alguém importante. Deve ser alguém importante, exatamente. Porque ele vomita até a tela preta. Porque o gatinho lá da Capitã Marvel tem vários gatos. Esse gatinho. É. Ele tem bebês, galera. Ele tem vários bebês gatos, mano. Quem é o pai... Todos os bebês comem as pessoas. É, quem é o pai e quem é a mãe, Deus não sabe. Mas os bebês comem todo mundo, tá ligado? Eles usam os bebês pra evacuar a nave que tava tendo um problema. É... O centro, né, Eugênio? Não era uma nave. E tem isso aqui, quando você foi pegar comida, eles falaram isso aqui que é coisa de cosméticos. Não sei se é coisa que tem aqui dentro. Ah, que da hora! O quê? Ah, promoção Bound in Cosmetic. Transforme seu poder. Ah, na minha boca! Ah, que da hora, mano! Nossa, que brinde massa, velho. Tipo, aí vem uma... Ah, eu não uso isso. Maquiagem! Será que veio pra você? Vida toda se veio. Ah, toda. Será que é de homem o céu? Não, não é de homem o céu. É, yes! Vencemos! Temos aqui um batom líquido vermelho, cara. Vamos fazer você? Não. Ai, cara, eu ri, meu. Eu fiquei muito feliz. É tudo meu agora. É, pode pegar. Não tem que jogar isso. Caraca, mas a sacola é muito bonita. Nossa, eu amei, cara. Ainda bem que eu fui. Da última vez você não foi. É. Na última estreia, perdeu. Eu adorei, cara. Mas muito legal. Pré-estreia, né? Mano. A estreia mesmo ainda vai demorar mais um dia, eu acho. Cara, mas é muito legal fazer isso. Tipo, pra... E tinha muita gente, galera. Tinha muita gente. Era, acho que três salas. Três? Três no total. Três salas e, tipo, cheio de gente. Sem contar que a gente chegou atrasado, né? O bagulho começava às oito. É, ódio, né? Aí, ao invés da gente pegar a sessão das oito, a gente pegou a sessão das nove. E conseguimos assistir tudo do mesmo jeito. Ai, mas eu adorei. Que legal, que isso merece. Eu achei muito massa. Eu gostei da camiseta, mano. Eu gostei de tudo. Eu amei. Eu vou usar pra dormir. É porque você usa. Eu amei a Capitão Marvel. Mano, muito foda. E aí, mostra, tipo, a Capitão Marvel. É, a outra é Mr. Marvel, né? Que ela é chamada, a menininha, que é fã dela. Muito da hora. Muito pica. Nossa, a menininha é muito fã. Ela é mega engraçada. Ela é muito engraçada. É que eu não tinha visto, mano. Pra você assistir agora as coisas da Marvel, cara, tem que assistir tudo. Tem que ver se é... É porque tá numa cronologia muito foda, tá ligado? Igual a doutora lá, que aparece. Que é a do WandaVision. A moreninha e tal. Isso daí a gente não tá entendendo nada. É, então. A Ellen já não entendia nada. Eu assisti WandaVision, então eu sabia quem era ela, tá ligado? Então o bagulho se passa após WandaVision. Um tempo após ainda WandaVision. Porque a mulher já aprendeu contra os poderes dela e tal. Já tem os poderes dela lá. Já sabe como é que significa. Ela é super esperta, que é a doutora. E... Isso aqui não. Isso aqui não é de balada. Antes de mais nada. É, do cinema. Então. É o seguinte, mano. Aí tem tudo isso, vai pegando uma cronologia e tal. E passa após WandaVision. O filme começa basicamente mostrando a menininha e tal. A vida dela, né? E os caramba. Aquela vida que foi da Capitã Marvel. E aí numa hora ou outra, tipo... Uma mulher que traz um bracelete lá pra salvar o planeta dela. Ela acaba usando o bracelete e causa uma disfunção lá. Atômica. E elas ficam trocando de lugar. Toda vez que a Capitã Marvel usa o poder, ela troca de lugar com a Mr. Marvel. Não sei se posso chamar ela assim. E toda vez que ela troca de poder também, troca de lugar com a outra mulher lá, que é a doutora. Que é a moreninha. E tipo, elas ficam as três trocando de lugar. Que é a sobrinha dela, no caso da Capitã Marvel. Então elas ficam toda hora trocando de lugar, tá ligado? No final, a sobrinha da Capitã Marvel é jogada pra um outro universo... Uma outra realidade, mano. Da real. Ah, não. Isso aí é intro. Não, não tem problema. Olha, isso aqui é com spoiler pra ela falar o bagulho, mano. Vai falar o bagulho inteiro. No final, tipo, ela é jogada pra outra realidade, tá ligado? Onde a mãe dela ainda tá viva. Muito massa. E todo mundo acha que tipo, ela morreu. Não. Tá louca? Todo mundo sabe que ela veio pra outra realidade. Você assistiu um com outro olho, é? É. Ah, pô, não é possível. Eles tão tentando montar um time pra resgatar ela. Tanto que mostra lá uma mulher que parece o Gabriel Arqueiro. Ah, então esquece. Então esquece. Ele tá atrás de mais pessoas. E ainda no final, é mostrado o professor. O Besta. Sim. De X-Men. Muito. Nossa, quando apareceu ele... Quando apareceu ele... Oh! Mano, o X-Men é muito foda, mano. Vai ter... Eu nunca assisti nada dele. Sério? Cara, o X-Men é muito da hora. Eu hypei muito o final por conta do X-Men. Só que eu não sei o que a mãe dela é no X-Men. Porque eu passei uma vergonha. Na hora que eu olhei, eu falei, caraca, a mãe dela é a tempestade. Mas não, ela não é a tempestade. E você falou bem alto. Eu falei bem alto. Aí eu falei, não, não é a tempestade. Aí tipo, a tempestade é muito foda. Mas a mãe dela não é a tempestade. A mãe dela tá com os dois braceletes. Então significa que agora que a mãe dela tem os dois braceletes, o que ela pode fazer? Conseguiu entender? E pro... E pro outra realidade. Sim. Porque um bracelete só zoa a realidade. Os dois conseguem abrir... Abrir e fechar. E fechar. Tá. Então ela consegue, tipo, a mãe dela consegue abrir ou consegue dar pra ela o bracelete. Sim. Tá ligado? Aí que ela herdou... Não, eu falei pra ela de mãe dela, ela herdou os... Aquela dali é a que tá viva. Então aquela dali que tá viva é a que tem os poderes da Capitã Marvel com o bracelete. Tá. Tá ligado? Bum! É. Aparentemente é isso. É que ela construiu a Capitã Marvel daquela realidade. Sim. Tá ligado? Então, tipo, significa que o quê? Que se a Capitã Marvel daquela realidade já é forte pra caramba e ela aparece a lente pra mina, pra filha dela aqui na filha dela, a filha dela consegue ir pra outra realidade. Só que a questão agora é como é que isso vai acontecer. E se isso vai acontecer? Se ela vai voltar? Será que vai demorar pra lançar? Vai. Vai. Vai, né? É X-Men, né, cara? Mano, mas tá muito bom. Mano, o filme é incrível. Assista, gente. Tem muitos gatinhos fofinhos. O filme tem muito gato, cara. É montado de gato. E é muito da hora os gatos, mano. Que os gatos comem gente. Não, Lucy. Você comem gente? Come ele. Abre a boca. Sai no tentaco. A Lucy adora esse filme, cara. Cheio de gatinho. Mano, eu amei o filme. Eu amei o filme. Eu adoro. A minha expectativa não tava tão alta, não. A minha também não. Tanto porque meus amigos falaram. Nossa, mas os... Tá tendo uma maior crítica, falando que esse filme tá ruim. O filme tá ótimo, mano. O filme tá muito bom, mano. O filme tá muito da hora. Mano, é engraçado. A ação é boa. As lutas são muito bem feitas. O filme é muito bom, mano. Tipo, o Zorro tem aquela cena triste de todo filme, assim, que tem gerói. Eu até não lembro de uma cena triste nesse filme. Não. Nenhuma foi relevante, eu acho. Se tiver alguma cena triste, nenhuma foi relevante. Não, lógico que não. É só o finalzinho ali que a outra fica... Mônica fica presa no universo. Fica presa na outra realidade, mas... Cagamos, né? Isso daí... Que... Ela ficou presa na outra realidade lá, caguei, mano. Não achei um pouco de triste. Ah, também não. Eles vão conseguir recuperar. É, de algum jeito vai acontecer ali. Mas a menininha, ela é muito engraçada, não. Ela é o ponto de humor no bagulho, velho. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ah, e outra coisa legal também nesse filme é que eles exploram vários planetas diferentes. Sim. Planetas que a Capitão Marvel já esteve. O planeta, inclusive, que ela é conhecida como Aniquiladora. A principal antagonista... Nossa, sim! A principal antagonista do filme, a vilã, né? Ela é desse país aí, que ela é chamada de Aniquiladora. E explica toda a história que aconteceu. E o que ela tá sem a memória. E o caramba, quando roubaram a memória dela. Quando ela perdeu a memória, algo assim. Ela passa por outros planetas também. Que precisa cantar. Tem um planeta que precisa cantar, com a planta de água. Que é muito engraçado. Tipo, eles só te entendem se você estiver cantando. É a língua deles. E o príncipe é bilingüe. Ele fala normal. Bizarro. É da hora. Mas o que eu achei mais foda foi o pós-crédito. Ah, que... Eu fiz uma reação. Pô, é porque é X-Men, velho. X-Men é muito massa. Não vejo a hora disso sair, cara. Porque, tipo, o filme é muito da hora. Mas o X-Men vai ser do caramba. Vai ser do... O filme é muito bom. Então será que o próximo é X-Men? Pode ser que a próxima venha de X-Men. É porque a gente já viu várias continuações assim que a gente não sabe. É. O que a Marvel vai fazer. A Marvel tá expandindo o universo... Gostou? Gato de capacete. A Marvel tá expandindo o universo todo, mano. E, tipo... Eles tão jogando tudo na roda, assim. E tá tudo muito bom. Tá tudo muito bom. Eu não vejo... Virei fã da Marvel. Eu não vejo ela de começar, tipo, a aparecer uns bagulho foda. Se algum dia isso for acontecer, eu acho que eles vão adaptar. Tipo, Deadpool Universal. Nossa. O Homem-Aranha com os poderes cósmicos. Será? Nossa, seria do caramba. Isso seria do caramba. É Deadpool cósmico, eu não sei. Mas isso seria do caramba se acontecesse em algum momento. Nossa. Deadpool, acho que é muito fácil de acontecer. Porque o Deadpool tem... Eu nunca assisti. Você nunca viu Deadpool? Nossa, Deadpool é muito bom, mano. Porque, tipo, Deadpool tem muita sacra. Eu nunca assisti nada, cara. Sério? Nossa, você tem... Vou assistir agora. Mano, você tem que ver Deadpool. Enfim, gato de capacetes. Não pega eles com tentáculo, não, mano. E aí, o que você achou do filme? Eu amei. Nota. Zero, dez. Dez? Onze. Onze. Eu gostei muito. Cara, eu gostei muito. Mas não merece um dez, não. Foi mal. Achei muito bom. Ah, eu achei bom. A gente vê laqueagens. Não, eu tô fazendo sem um brinde, velho. Camisas. Eu tô fazendo um brinde, velho. Não, eu gostei muito do filme. Mano, pra mim não é um dez, não. Tipo, é muito bom. Mas eu não sei que nota dá. Mas é um dez, eu diria um... Sete, oito. Ah, ô louco, sete. Ah, vai se ferrar, cara. Dez é Vingadores, né? É. Tá, nove então. Tá ligado? Dez é Vingadores. Nove é Iron Man, mano. Homem de Ferro. Tá ligado? Capitão América, Thor. Tá, nove. Eu vou de nove, não. Você vai de nove? Eu vou de oito, sete, assim. Porque a Capitã Marvel é uma personagem muito foda. O filme é muito bom. É muito engraçado e tal. As muitas são fodas. As lutas são muito bem feitas. Porém... Eu achei que a... Mais me interessou o pós-crédito. Eu fiquei mais animado pelo pós-crédito do que pelo filme inteiro. E as lutas eu não achei, tipo, tão... Uou! Achei legal. Achei legal, mas a história, assim. É, a história é muito boa. As lutas é mais ou menos. A história é muito boa. E, bom, em geral o filme é muito bom. Tá ligado? Mas não acho o nível de um 10, nem um 9, nem um 8, um 7, tá ligado? Porque eu fiquei mais animado com o fim do filme. Eu percebi. Relaxa. Eu fiquei mais animado com o fim do filme em VX-Men do que com alguma outra coisa. Então, tipo, se eu fiquei mais animado com o fim do filme, significa que o filme todo pra mim foi bom, mas o final foi incrível. Sim. É isso. Dá tchau aí, gato. Devora eles. Não! E eu acho que a minha trollagem ficou pra lá, né? É. Olha o gato ele fora de capacete. Que pecado, tira. Não, vou deixar assim. Lúcia, vem cá, vem. Não vai não, Lúcia. Ai, que pecado. Ela ficou muito feia assim, cara. Dá tchau pra eles. Ah, Lúcia. Tchau!